Fala meus queridos, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar falando quanto que eu fiz trabalhando com um cilindro de 16 metros cúbicos, também quanto que eu gastei, quantos quilômetros eu rodei e quanto que eu vou fazer até o final do nosso trabalho. Então convido você a assistir esse vídeo até o final, tá? E se você caiu de paraquedas aqui no canal, prazer, sou Denis de Paula, do canal Denis Motorese de Aplicativo, desde 2016, trabalhando aqui na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro, e também passando informações para você sobre tudo que acontece no nosso dia a dia de trabalho. Galera, geralmente eu costumo abastecer esse carro lá no posto, ali em frente ao Bangu Shopping, só que, poxa, geralmente entra 16 metros cúbicos certinho, na mesma bomba, só que dessa vez eu tive aí uma infelicidade, né? De não ter entrado os 16 metros cúbicos, só entrou 13. E aí, claro, eu rodei menos quilômetros. Eu vou mostrar pra você aqui o cilindro, vou mostrar pra você tudo, tudo, beleza? Então já vai deixando aquele like pra dar aquela moral. Valeu, galera? Ó, é só apertar um botãozinho que tem aqui, aperta um botãozinho aqui, ó, e ali tá o cilindro de 16 metros cúbicos, foi colocado aí na Imperador. Tá lá, já, o celularzinho lá, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Então, galera, ó, se vocês quiserem, tá? Esse umidificador de ar aí é só falar comigo que eu tô vendendo, tá? Só ver com a gente. Se for aqui do Rio, a gente marca e se encontra. Ó, eu só com um cilindro de 16 metros cúbicos que eu abasteci com o valor de R$56,00. Eu cheguei a fazer esse valorzinho aí, ó, de R$341,49. Não sei se tá dando pra focar direitinho aí. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui que eu rodei 164KM e R$900. Eu vou ligar o carro pra mostrar pra vocês que já está no etanol, já acabou. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá vendo ali que o combustível tá no vermelho? Não é que eu tô sem combustível não, tá, gente? Teve uma dúvida aí do pessoal aí perguntando, comentando no primeiro vídeo. E eu vou mostrar pra vocês que isso aí é porque a Renault, ele parece que ele não calcula a bomba ali, não calcula o combustível que tem. Calcula pela quilometragem que você vai rodar. E aí conforme você vai rodando, vai andando, vai andando, vai andando. E aí o ponteirinho vai abaixando também, tá? Ó, deixa eu acender a luz aqui. Acho que não focou direito não. Mas aqui tem um botãozinho de start. Deixa eu colocar no P. E aí, ó, ligou o carro. E aí eu vou mostrar pra vocês que já está no... Tá vendo ali a luzinha vermelha? Então, isso quer dizer que já está na reserva. Já pitou, na realidade. Deixa eu desligar. E aí a gente vai conversar aqui rapidão. Beleza? Deixa eu virar a câmera. Então, galera, é isso aí, tá? Eu rodei aí. Vamos arredondar pra 165km. Fiz R$341,49, tá? Eu acho que está legal. Comenta aí. Com um cilindro de 16 metros cúbicos. Gastei aí praticamente R$55,00 pra fazer R$341,00. Vamos dizer aí que praticamente R$300,00 quase que de lucro, né? Mas aí a gente vai estar trabalhando. Vamos ver aí no final quantos quilômetros eu vou rodar de total e quanto que eu vou fechar no final da noite, tá? Então convido você a assistir esse vídeo até o final. Já vai deixando as suas dúvidas aí. Vai deixando suas perguntas que aí a gente vai respondendo conforme vai andando aí, né? A carruagem. Vai andando. Beleza, galera? Tamo junto. Então, galera, tô finalizando aqui o jogo, tá? Encerrando aí o nosso jogo aí. Eu fiz R$510,69 e eu fiz mais um abastecimento de R$81,33, tá? E eu rodei 285km. Vou mostrar pra vocês. Mas ainda tem duas bolinhas de gene verde. Deixa eu virar aqui pra vocês a câmera e vou mostrar pra vocês. Ó. Mostrando aqui pra vocês que hoje eu fiz esse valor aí de R$500,00. Não sei se tá focando direitinho. Mas vou tirar o print e vou colocar, tá? R$510,69. Vindo pra cá, tô mostrando. Tô mostrando pra vocês ali que tá a quilometragem de R$285,00 e R$700,00. E ainda me sobrou duas bolinhas para eu ir pra casa, tá? Finalizando, são exatamente 4 horas e 6 minutos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu peguei algumas cracudinhas, tá? Ah, caramba. Deixa eu ver se eu vi aqui de novo. Não, não é aqui. Deixa eu ver quantas viagens que eu fiz nessa brincadeira. porque eu tô... Deixa eu ver aqui. Eu fiz 19 viagens. Tô querendo bater essa missão aqui de 60 viagens pra ganhar R$95,00, entendeu? Isso que eu fiz aí umas corridinhas a mais. Então é isso aí, galera. Finalizando aqui o nosso jogo, tá? A captura tá rodando gostosinho, tá? O problema é quando pega muito engarrafamento, aí dá ruim. Mas é isso aí, galera. Espero ter mostrado pra vocês aí como foi esse meu dia de sexta-feira de carnaval. Não se compara ao carnaval passado, tá? Não se compara. Carnaval passado, maravilha. Esse ano tá... Esse carnaval tá meio fraquinho. Mas é isso aí, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário aqui que eu respondo. Tá beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tô com sono, tô indo pra casa que amanhã tem mais. E aí eu mostro pra vocês também como foi o meu sábado. Valeu, galera. Tamo junto. Se puder, já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra todas, que aí você não perde nenhum vídeo, tá? Se eu estiver falando enrolado aqui, é o sono. E se você não me segue no Instagram, me segue lá. É Denis do Uber. Tamo junto. Fui!